Refletir Me faz evoluir Refletir Me faz evoluir Refletir Me faz evoluir Vamos nessa aí? É difícil até descrever em palavras o que eu tô sentindo. Tamanha felicidade de estar conquistando passo a passo esse meu sonho antigo. Eu sempre gostei de música. Essa coisa de música já vem desde a minha avó. Inclusive eu fiz uma canção pra Rodrigo, pro Digão, né? Eu chamo ele de Digão, quando ele tava ainda na barriga da mãe. Um espaço curto, assim, de tempo de preparação com os músicos, né? Mas a gente, eles compraram a ideia, gostaram do que tava rolando, se entregaram, então rolou ao vivo aqui. A gente fez questão de ser ao vivo pra manter a energia, a pegada dos ensaios. O hotel a gente conheceu pelo Paulinho, que é o nosso produtor aí, tá comandando toda a parada. E quando ele trouxe a pré pra gente, a gente falou, cara, aqui tem uma coisa diferente, entendeu? Aqui tem um diferencial, aqui tem uma personalidade, uma identidade. A primeira coisa que saltou os olhos, assim. Eu confio totalmente no trabalho que o Paulo tá fazendo, ele entendeu exatamente pra onde eu queria ir. Em algum ponto a gente tem que entregar pro fim. Se você soma a informação o tempo todo, você deixa a pessoa meio que... Eu acho que eu posso fazer a... Cara, será que essa música vai acabar hoje? Você teve o EP do Tel, que aconteceu de uma forma que eu acho espantosamente natural pra um artista. O estranho no Tel foi ele sair um pouco da regra, ele me procurou como se me perguntasse as horas. Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu tô com som aí, você não tá afim de dar uma olhada? Eu falei, dou uma olhada, mas o que você tá precisando? Acho que eu quero gravar, mas preciso amadurecer. Quando um artista diz que precisa amadurecer, geralmente significa que ele tá pronto. Então acho que isso também deixou o pessoal bem à vontade. Em dois dias parece que a gente já toca junto há anos e rolou uma energia bem legal. Eu peguei o groove, velho! Sem paquinha! Todo mundo assim... O Tel também, as composições são bem diferentes do que tá rolando no mercado, mas ao mesmo tempo tem um lance brasileiro legal e acho que foi uma experiência bacana. Na verdade, eu conheci o Tel porque ele foi fazer uma aula de inglês numa escola que eu trabalho e daí todo final de aula a gente tocava junto. Fazer parte desse projeto foi uma honra mesmo, uma satisfação grande. A felicidade também já provei. Com o seu sorriso eu olhei os mais velhos... Enganos do dia. Alguma coisa aconteceu. Era pra parar as duas. São três. Mais um dia, segundo dia de gravação. Hoje vai rolar piano. Paulinho mandando no piano. Quarteto de cordas. Percussão. A gente tocou na música Despertar e Dias de Paz, né? E a gente fez basicamente uma cama, assim, nas duas músicas que o Tel queria só dar um toque, pelo que ele disse, né? A gente fez uma cereja no bolo. A gente teve oportunidade sensacional de gravar aqui na Nascena com condição de qualidade do mais alto nível. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz e, assim, na técnica eu não conseguia dar nenhuma opinião sobre como é que tá, como é que tá ficando. Eu só tava em estado, assim, de graça, contemplando tudo aquilo e tentando enxergar um pouco à frente o produto final disso, né? Ele compõe toda a essência dele, os valores. Ele consegue extravasar a essência dele na música, em formato de música. Então isso é muito bacana. Estar lá no estúdio foi, assim, uma coisa que emocionou muito. Foi realmente ver nascer. De uma maneira ou de outra, ali tem um pedaço de um sonho meu realizado, vendo ele entrar no estúdio, né? Estudo de um nível bem profissional e gravando as composições dele, eu me senti um pouquinho realizado ali, sim. Não vou esconder isso, não. E fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar e não mais chorar Você é criança, você é o amor, você é ternura, você é uma flor Criança, esperança do homem da terra, de um mundo feliz e sem guerra